Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, cara. Fui desafiado. Meu câmera meme desafiando, cara. Que que é isso? Chega aí, Vandrinho. Vem cá. Não, saiga essa câmera aí. Isso. Fixou lá? Pra não sair do lugar lá? Não, beleza. Aqui, esse raro não tá tendo nem tamanho. Não sabe chutar uma bola. Tá falando que eu não consigo chutar a bola daqui, dessa área, certo? E acertar o travessão lá do outro lado, cara. Acho que não, hein? É louco pra caramba. Aqui. Sério? Você vai ter quatro chances aí pra conseguir acertar, vamos ver. Então tá bom. Você vai ter que pagar dez flexões. Eu pagar dez flexões? E se eu acertar, então você paga dez. É, pode ser. Combinado? Combinado. Combinado. Ó, tá vendo aí, hein? Tá vendo, ó. Vai apagar. Ó, vai apagar. Ó, sem corte o vídeo aí, certo? Pra galera ver que não tem treta aqui. Ó, beleza. Acertar de primeiro. Vou pegar essa aqui primeiro. Ó, batida, travessão. Ó. Ah, garoto. Essa saiu um pouquinho. Saiu um pouquinho. Não, mas tá tranquilo. Tem três bolas ainda. Vou bater aqui pra fazer lá. Então, vamos lá. E se eu acertar, então você paga dez. É. O que que eu falei? Não, vem cá. Larga essa câmera aí, vem cá. O que que eu falei? Vem cá. Vem cá, rapaz. Te avisei. Te avisei. Ó, se não fosse da primeira, ia ser na segunda. Não, da segunda vez tem que ter só cinco flexões. Rapaz, aí você... Pum. Que batido bonito, rapaz. Tem pum. Bate lá na televisão. Ô, não. É dez. É de novo, pra apagar aqui agora. Não, vou fazer, mas pera aí. Olha lá, ó. Não, tá dando... Tá dando pra pegar aí? Tá. Não, tá. Deita. Vai, vai, rapaz. Deita aí, rapaz. Rapaz, perde ainda que é moleza. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, vai, seis, vai, sete, oito, nove, dez. Aê, garoto. Tá pensando o quê? Ó, não me desafia, mas não que é ruim pra você. Você tá vendo, né? Ah, garoto. Quero saber se o pessoal em casa consegue também. Será que consegue? Ué, pera aí. Pessoal, olha aqui. Evandrinho tá achando que vocês aí não conseguem. E aí? Vamos ver, né? Vamos fazer aí? Façam aí então, beleza? Quero ver vocês todos fazendo aí. Faz esse chute, quatro tentativas, beleza? Vocês vão ter quatro tentativas. Acertou a travessão? Posta aí no Instagram, beleza? Me marca lá que eu vou pegar esse vídeo e depois eu vou jogar no meu canal, beleza? Pra você aparecer, fechou? Bacana, né? Ah, garoto. É nóis, galera. Fica com Deus. Fui! Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Obrigado.